Música Gente, sabe aquela notícia que a gente gosta de dar aqui no circuito? Pois é, olha só, eu estou aqui em uma pizzaria da cidade de Manaus, onde a Madeireira Santomé está realizando um workshop muito bacana. Isso é muito legal de poder informar para você que está em casa ou está no trabalho, para você de repente que é profissional de qualquer setor, você fica pensando como é legal esse tipo de iniciativa ser realizada, por quê? Porque cada vez mais qualifica a mão de obra, qualifica o profissional, e isso melhora até a qualidade do serviço para você que de repente está precisando de qualquer tipo de serviço. A Madeireira Santomé sempre saindo na frente, né, cara? Sim, já são a terceira edição que a gente faz do workshop, e cada ano que a gente faz um assunto abordado diferente. Gente, esse ano é o workshop Ganhe Mais Orçamento. Qual é o intuito? De colocar na cabeça do marceneiro, do profissional, do empresário da marcenaria, que ele pode ganhar mais, pode fazer um serviço mais rápido, pode ter um lucro maior. Então assim, a gente consegue não só querer vender só o produto, mas a gente está com o intuito de ajudar também na parte financeira, que é o importante para o marceneiro. Ou seja, a gente sempre grava matérias lá na Madeireira Santomé, a gente já mostrou diversos produtos que tem para oferecer, produtos de qualidade, maquinário, sempre maquinário de primeira, e também, cara, eu não imaginava que também, por outro lado, vocês também ofereciam qualificação de mão de obra ou coisa do tipo. Vale lembrar, mais uma vez misturando todos os assuntos possíveis, a gente encontra num só lugar tudo que a gente pode procurar com relação a serviço de marcenaria, né? É, Madeireira Santomé, ela, como a gente é afilhado à Rede Pro, então nós temos uma ajuda tão grande, não só vender o produto, mas sim qualificar a mão de obra do marceneiro. E principalmente, para Manaus é tão importante qualificar a mão do marceneiro, da marcenaria, a mão de obra do marceneiro. Então assim, fica tão esplêndido para o consumidor final, tendo como uma empresa que ajuda o profissional a se qualificar cada dia mais. Olha só, ainda corre o risco de ganhar um carro, né? Corre o risco de ganhar um carro, é final do ano, estamos com a promoção com a campanha MDF e Fita, que você concorre um Hyundai utilitário e 50 tablets. Legal, para quem quiser saber mais, vai lá, né? Faz orçamento sem compromisso, né? Orçamento sem compromisso na Avenida Tefé, número 6620, Cachoeirinha, número 3612-0700. Mas homem, tu sabe tudo de cabeça, é um computador ambulante, meu irmão. Sucesso, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E foi um sucesso, workshop lotado. É isso aí, vamos aproveitar a noite. Bora, vamos conferir um pouco mais das imagens do circuito agora, se liga aí. Música 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 Música